Cadê o saquinho de sacolhão? Um saquinho pra você... Aqui... Ai, gente, eu bem que queria ajudar vocês, mas não vai dar, porque o filtro acabou a água, tá vazio! Ah, que dó! Ai, que raste! Mano, vamos poder fazer sacolhês! Eu vou sair, então! Sabe por que é isso? Não vai sair porra nenhuma! Sabe por que é isso, né? Vocês sabem por que acabou a água do filtro, né? Porque eu entro e saio de mulher com homem, que é uma coisa que aí usa muito a língua... Acaba... Olha, Marraia! Aí vocês acabam com a água do filtro e ninguém enche o filtro! Ninguém tem a capacidade de encher um filtro! Ah, pô! Ah! Sinceramente, tá? Vamos fazer com a água da pica! Caraca, meu irmão, isso tá errado! A água é totalmente insalubre, brother! Eu concordo com a Marraia, essa água tá insalubre! O quê? Tu nem sabe o que é isso, sarubre? Claro que eu sei o que é essa sarubre! Ah, tá! Tu que não sabe! É claro que eu sei! Então fala o que é essa sarubre! Eu sou obrigada! É anti-higiênico o que significa! Eu não teria coragem de chupar uma coisa assim! Eu chupo a coisa pior, né, Marco? Eu não sei se é pior, não! Depende do ponto de vista! Tu não gosta da minha língua! Tá bom? De mais a mais que as bactérias, depois de zero grau Celsius, elas vão e morrem todos! Todos! Caraca, isso tá errado de tantas maneiras diferentes, brother! Que errado, que errado! Que os pessoal põe lá na prateleira do mercado, cobrando caríssimo daquele queijo que fede que nem uma coisa que vem cheio de mofo em cima, cobre a cara, é chique! Eu gosto de cheiro! Ok, eu tenho uma pergunta! Quem é que vai sair pra vender? Eu não vou! Eu morro de vergonha! Tu morre de quem? De vergonha! De vergonha? Tu não tem vergonha de botar lá o fio dental de fita isolante na laje pra... pra ficar igual o Zé Anitta Albina? É diferente! Ô mãe, eu vou te falar! Eu tô com o Maico! Quero dizer que essa Coreia é coisa de pobre! E tu é o quê? Rica! De saúde! Quero dizer de saúde o quê? De beleza, pô! E olha aqui, ó! Nós não vai vender sacolé pros pobres, que eu não gosto de fazer negócio com pobre! Que pobre não paga nós! Eu vou fazer negócio aí com os ricos que vem aqui na comunidade, sempre tem uma visita, aí vem os artistas, aí vem os jogadores de futebol que vem comprar e... deixa! Comprar negócio aqui da larica! Calaca, meu irmão! Tu vai fechar e você vai ficar o maior calor do que já tá fazendo sacolé! Vai derreter, brother! Caval, não quero! Não fala alto, sacolé, que eu não quero! Tu espia só em marraia! Não quero que a vizinhança saiba que nós tá fazendo sacoléco! Sabe que é uma cabada de invejoso! É uma receita que deve ser mantida em sete chaves mesmo! Meu Deus! É água de torneira, mas suco de pozinho? Ah, pelo amor de Deus! Caraca, mãe! Tá muito caro! Liga esse ar aqui! Eu tô suando! Não vai ligar o ar! Ah, só serve pra deixar a gente resfriado e mais pobre! Que a conta tá vindo altíssima e eu tô sem gato! Caraca, eu não sei pra que tem ar-condicionado se não pode ligar! Pra mostrar! Tu não viu os artistas aí? Tu não viu os pessoal? Tem cinco carros! Só pode dirigir uns, os outros quatro é pra postar no Instagram! Caraca! Ainda bem que a bricha não assimila nas paradas! Assimila, sim! Assimila! E outra coisa que eu vou falar, hein! Aqui, ó! Acabou essa história de fazer viagem agora, igual esses donos de empresa grande, eles não viajam toda a família num avião só, não! Porque senão morre todo mundo e acabou a empresa! Então, essa é, se dividiu! Vai fazer uma viagem, se divide! Agora é assim, a gente vai pra rua, é um vai no mototáxi, um na Kombi e um na van! É isso mesmo, gente! Ela tá comparando o sacolé chifrim com as grandes marcas! Mas ela tá muito louca mesmo! As pessoas começam de baixo, Maico! Não, com água insalubre, não! Gostou dessa palavra do insalubre, né? É lá a língua mexe, ó! Assalubre! Ô, mãe! Pra fazer sacolé de maracujá, qual fruta que eu uso? Que acho que eu preciso saber pra receita ficar perfeita! E se a gente for fazer análise no teu cérebro, eu peço pra procurar titica de galinha ou merda mesmo? E olha só, vambora trabalhar, tá? Vambora fazer uma raia, segue com a primeira leva que já tá aqui dando congelador! Eu? Que eu já tinha feito! É, você! E sem fazer munchocho! E tu? Eu tô trabalhando, tá? Tá fazendo o quê, brother? Eu sou chefe, tô mandando, chefe não faz nada! Vambora! Ô, Brite, tu vai lá fora pegar com a Geralda o suco de pozinho! Tu não joga as coisas que eu jogo isso daqui na tua cara, hein? Tu não vem fazer as coisas na minha frá, Marraia! Sabe que eu tô incontinência? Eu me mijei toda! Peraí, Marraia, que eu vou com o tio que ela mandou eu ir lá no... Vai, vai lá, abre a porta pra ela! Vai lá no canário pegar o negócio... Pô, lindão, talvez vou abrir agora! Ai, eu estou achando, dona! Consegue fechar, Marraia? Vai, 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 consigo! Quer que eu feche? Ah, foi, foi! Pô, foi! Tá a tua cura aí? Ah, tá! Tranquilou! Ai! Ai! Ai, que susto, Brite! Você de longe já assusta! Nossa, se eu tô aqui... Ai, cheguei a suar frio! Meu coração! Desbilhotona aí, hein, Geralda? Que aí eu? Não, minha filha, eu tava aqui... Olhando a... A paisagem aqui do mar. Que mar? Tem nem mar aqui perto, brother! É, ué, o mar de lixo que tá essa comunidade! Minha, olha, tá uma vergonha isso aqui, né? Aham, valeu, Fifi! Canário, tá onde? O Canário deu uma saídinha, mas por quê? Se vocês querem alguma coisa, pode falar comigo! É, eu vou nessa e fica ligada aí, hein? Eu tô ligada, amor, tô ligada! Tranquilo! O que é que foi? Você quer alguma coisa? Posso te ajudar? Claro que eu quero, né, Geralda? Você acha que eu não tinha saído de casa pra vir aqui? Que ideia? Que ideia? Tal mãe, tal filha, né? Olha só, mal criadinha! Eu quero dez saquinhos daquele suquinho, pó! Nossa, mas tudo isso? Gente, eu posso saber o motivo de tanta quantidade? Não, que é segredo! Eu, hein? Mas que segredo é esse, bicho? Que você não pode contar? Se eu não posso contar, que é segredo, né, ignorante? Se eu pudesse contar, eu contava pra tudo que é pra gente fazer só coreia pra vender, mas eu não posso, não vou parar! Ah... Pô, deu pra entender, tá difícil! Deu pra entender, deu, bicho! Olha, muito obrigada, viu, meu amor? Você guarda segredo como ninguém, parece eu! Ah, Geraldo, não fica me erogiando, não, tá? Vai pegar o produto que eu te pedi! Já eu enrorando? Parar com o canário? Ai, eu tô exausto! Isso aqui, você sabe, né? É exploração infantil! Tu é abusado, né, Maico? Pra fazer sacolher é exploração infantil, tem uma criança. Agora, pra fazer as coisas de adulto, tu tá fazendo há um tempo, né? Isso aqui é trabalho braçal, dona Graças. É coisa de macho, não é vida pra mim, não, isso. Olha que tu é macho, tá? Apesar de tu gostar de outro macho, tu também é macho, tá? Não é por isso que tem força de macho que pra tu aguentar outro macho... Olha, macho! Ô, mãe! O que que é? Trouxe o suquinho e o pó que tu pediu. Meu Deus, já não basta água da torneira, ainda esse pó envenenado, porque aqui tem de tudo menos fruta, né? Tu acha que o quê? Que as frutas tão como? As frutas tem de tudo menos fruta. Dia desse eu fui, tô com incontinência, né? Aí vi de madrugada, faço muita urina. Aí tô vindo aqui, tinha comprado mais maçã verde, deixei na mesa. Tô vendo os negócios brilhar assim quando eu vejo a maçã verde. É negrotáxico. Mentira, viada! Verdade, viada! Ô, Maico, tu tá rapando essa rata? Tava. Eu quero também, pode me dar um pouquinho? Não, tem bem pouco, acabou. Mentira, que acho que eu tô vendo o que tem. Gente, se olha no espelho, você não pode chegar perto disso. Mas o problema é meu, me dá que acho que o combinado era que cada um me arrapou uma vez. Meu Deus, parece um monstro em cima me atacando. Ah, não, mãe, comandada! Olha o que que tu fez! Eu não fiz de nada, tu quer resolver uma biarata culpa minha? Isso aqui é acidente de trabalho, eu exijo indenização. Ah, é? Vai ser daqui a pouco a indenização que tu quer? Vai ter acidente doméstico. Passou, já passou, não tem nada. Que ótimo, então. Caraca, mãe, tá muito caro aqui. Ô, tu ligue-se aí, eu vou trabalhar a perada. Pelo amor de Deus, mãe, liga agora. Ah, apareceu, com sorrisão, uma marraia. Que? Apareceu, né? Apareceu. E aí, como é que foi lá? Me fala, valeu a pena? Ih, valeu! Valeu, valeu! Valeu, zumbi! Valeu! Os gritos fortes do soma! Valeu! Melhor impossível, brother! Ah, e aí? Cadê o sacolé? Cadê o dinheiro? Quem? O dinheiro, cadê? Pô, dinheiro, então, é... Ih, se tem então na frase, deu ruim, né? Boca eu. Ana Marraia, cadê o dinheiro? Cadê o sacolé? Sacolé não tá aqui? Cadê o dinheiro? Eu fiz permuta, brother. É uma estratégia de marketing. Tá, fala, meu brasileiro. Fala aí. Eu troquei sacolé por sorriso, brother. Olha que bonito, cara. Cada sorriso lindo. É o Brasil que eu quero. Sorrisos lindos, robustos, gostosos. O Brasil que eu quero é um pouco de dente, que eu vou arrancar todos teus. Aí eu vou querer um pouco de dente pra arrancar essa palhaçada. Dá nada que ela merece. Vocês estão querendo me deixar maluca agora. Mais? Vocês estão querendo me deixar maluca, hein? Possível. Vocês não me viram maluca, hein? Meu Deus do céu. A senhora tá no top da maluca já. Eu quero saber como é que agora eu vou pagar meu prejuízo. É isso que eu quero saber. Calma, mãe. Calma. É só a senhora fazer um marketing, uma propaganda pra divulgar teu sacolé. Cara, usa o raciocínio. Meu Deus, falou a pensadora. Aquela que raciocina uma vez a cada dez anos. Cala a boca, Maico! Olha, Britney, não é Gabriel, não. Mas é o pensador. Sinceramente, eu vou até saber o que eu vou fazer. Eu vou pegar, fazer um cartaz, botar uma foto minha, botar só uma mila assim, mostra, pronto. A gente vendeu tudo. Não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Gente, o elefante tá tocando. Gente, será que ninguém pode atender esse telefone? Será que a magnata não pode levantar a bunda e ir lá atender o telefone? Será que a senhora não percebe que eu e a Brit estamos trabalhando? Vem cá, eu te ajudo. Porra, não consegue levantar a marca da Paris? Por que vocês não podem atender? A gente tava trabalhando. E eu também, tô aqui vendo a estratégia do marketing. O quê? Primeiro lugar, a senhora não sabe ler. Começa aí. E segundo lugar, o que uma revista de fofoca tem de estratégia de marketing? Em terceiro lugar, por que você tá perdendo tanto tempo vindo aqui falando um monte de coisa pra mim, o telefone tá tocando e tu não entendeu? Eu vim puxar a briga mesmo, só. Cretina. Será, mãe? Britney, a mãe tá cada dia pior. Meu Deus, o telefone tá aqui na frente, eu não podia atender, Britney. Tô ocupada, mãe. Pelo amor de telefone fixo, eu não sei nem usar. Halelu? Como é que é, senhora? A senhora quer 17 pacotinhos de Sacolé? Meu Deus do céu, não. Vou anotar aqui. Mas me responde uma coisa. A senhora tem plano de saúde? Não, não é curiosidade mesmo, a base de pesquisa. Tá anotado aqui, querida. A gente vai providenciar. Um beijo. Tchau. Tchau. Britney, eu não tô entendendo todo esse sucesso do Sacolé, cara. É, meu anúncio tá um sucesso mesmo. Aceita que dói menos. É de que eles ainda não experimentaram o Sacolé por isso. É, e não sabe a quantidade de ser vivo que tem nessa água suja e imunda. Olha o telefone tocando aí, não para de tocar. Meu Deus! Halelu! Oi? Doze. Doze. Ó, vou chorar. Cheirei a descondensada aqui que eu abria? Vamos ter que jogar fora, tá cheio de formiga, hein? Tá maluca? Tchau. Tu tá maluca? Põe com a formiga, formiga faz bem pros olhos. Jesus! Quero ver o que a senhora vai explicar pros clientes. Um monte de pontinho preto no Sacolé. Fala que é frocos. Tchau! Tchau! Tchau!